Você já pensou em controlar sua casa através do seu smartphone? Pois bem, me chamo Gabriel e hoje com parceria com o Monte Verde Ambiente vou mostrar pra vocês como isso é possível. Vamos lá? Então, apresento a vocês a central de automação residencial Touch Lite que é esse aparelho preto aqui. Ele controla todos os equipamentos da sua casa que funciona com a função infravermelho no caso TV, ar condicionado, PC Anas você conecta ele no seu modem ou roteador que através dele você vai conseguir acessar pelo seu smartphone. E também tem o interruptor Touch Lite esse interruptor ele é 3x2 que é 3 lâmpadas com 2 cenas já pré-programado. Aqui ele desligado ele fica azulzinho, indicando ligado ele fica vermelho. Com a central em funcionamento você pega seu smartphone faça download na app Store ou na Play Store o aplicativo Touch Lite Smart aperta em abrir o aplicativo ele é todo configurado você pode montar o seu controle do jeito como você quiser esse aqui é o controle que eu montei aqui você pode encontrar as luzes as luzes, o ar condicionado aqui eu posso ligar o ar aqui eu ligo o ar também a questão da televisão posso mudar de canal mudar de canal desligar e ligar a TV desligar a televisão então o aplicativo ele é todo configurado você pode montar o aplicativo conforme sua necessidade também temos cenas programadas cenas aqui eu posso colocar dizer que eu cheguei em casa que eu saí, saindo de casa ele vai desligar a a TV o ar condicionado e as luzes cheguei em casa da mesma forma vai ligar a televisão ligar o ar condicionado e ligar as lâmpadas então automação invencial basicamente é isso é você poder controlar toda a sua casa através do seu smartphone e também com essa central touch light smart você pode controlar a sua casa a distância por exemplo está viajando está no trabalho você quer que alguma coisa da sua casa liga ou desliga tudo é pelo aplicativo e também você pode configurar cenas a cena ah cheguei em casa a cena ah eu saí então tudo é pelo aplicativo tudo fácil, prático sem nenhum problema gostou do aparelho? vou deixar aqui na descrição do vídeo a empresa Monte Verde Ambiente e foi ela que proporcionou esse aparelho pra gente testar se você mora em Boa Vista, Roraima entre em contato com eles faça um orçamento tire algumas dúvidas tá bem gente? valeu!